Graça e paz da parte de Deus do nosso Senhor Jesus Cristo Saudações a você que nos acompanha pelos nossos perfis de redes sociais e que toda segunda-feira aguarda o nosso Segundas 18 sempre trazendo para você reflexões sejam de ordem devocional, doutrinária óbvio, naturalmente, algumas abordagens contrariam concepções, raciocínios mas nós estamos num campo de discussão e raciocínio respeitando, obviamente, uns aos outros e o direito que o outro tem de pensar diferente de nós hoje, no Segundas 18, eu quero tratar de um assunto muito devocional que é a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus como ele funciona, como pode acontecer e coisas desse tipo essa semana, aqui no nosso ministério nós teremos um grande congresso, extraordinário congresso chamado Mais Jesus Intimidade vai de quinta-feira até o domingo 28 de abril até 1º de maio e o nosso congresso se dará todos os dias o dia inteiro pela manhã nós teremos palavra a tarde, momento de confraternização convivência, lazer e à noite, louvor e palavra porque nessa data, já que não é um feriado nacional não é nem um feriado estadual porque nesse período nós temos na nossa cidade uma festa popular e boa parte das igrejas viajam para fazerem retiros espirituais retiros de lazer e nós decidimos desde 3 anos atrás que em vez de sairmos da cidade entraríamos na igreja para noites de oração, louvor e adoração a Deus muitos dos nossos jovens entram na igreja na quinta-feira e só saem no domingo só saem na segunda-feira você é nosso convidado então vamos falar de intimidade com Deus nesse momento porque estamos na iminência de um congresso de intimidade mas acima de tudo porque eu entendo que cada pessoa que se dá a atenção de um clique no nosso face para acompanhar o segundo às 18 tem um grande interesse nas questões espirituais e isso é imprescindível a Bíblia Sagrada mostra para nós um interesse muito real de Deus de se relacionar conosco numa relação íntima numa relação pessoal é incrível perceber que a religião que deveria ser a ponte o religare que aproximaria o homem de Deus religare é a palavra latina que dá origem a expressão religião a religião acabou dificultando o acesso a Deus à medida que foi estabelecendo que foi estabelecendo dogmas ritos normas e regras que não estão atreladas a uma possibilidade de relacionamento com Deus quer ver um exemplo? quando Jesus ora e diz assim pai nosso que estás nos céus os discípulos ao ouvirem a oração de Jesus e você vai ver isso em Lucas 11 desejam orar como Jesus mestre ensina-nos a orar a expressão ensina-nos a orar é mais ou menos o seguinte ensina-nos a orar como tu oras por quê? porque a tradição judaica não permitia referir-se ao eterno ao Deus Jeová de maneira tão direta muito menos chamando-o de meu pai abapai paizinho um termo carinhoso para se referir ao eterno isso era inconcebível na mentalidade religiosa daqueles dias fosse dos fariseus dos saduceus e dos demais movimentos religiosos daquela época na judéia e na galiléia então quando Jesus diz meu pai meu paizinho Jesus está estabelecendo claramente a possibilidade de uma relação mais pessoal de uma relação mais íntima com Deus e é interessante que sempre que o escriba judeu se referia ao eterno na composição e no desenvolvimento do texto hebraico ele tinha uma pena especial uma tinta especial uma túnica especial que ele usava após lavar as mãos para escrever o nome do eterno Deus sempre que se referia a Deus ao eterno a Jeová o judeu o judeu o faria na terceira pessoa da conjugação verbal para evitar completamente o risco de tomar o nome do Senhor em vão na oração mais conhecida da Bíblia o pai nosso Jesus tira Deus o eterno da terceira pessoa da conjugação verbal e traz para a segunda pai nosso que estáis nos céus com isto Jesus está dizendo que nós podemos nos relacionar com Deus sem que Deus esteja distante de nós ele pode estar perto agora pastor a intimidade com Deus não é aquilo que eu desfruto no momento da oração também mas eu tenho amigos você tem amigos e nós não somos amigos apenas quando estamos dentro de uma sala trancada confidenciando os nossos segredos nós somos amigos quando estamos entre estranhos somos amigos quando estamos na rua somos amigos até quando não estamos conversando um com o outro então o que eu quero te dizer é que a oração é aquele momento que você reserva para o amigo para confidenciar com ele algumas questões suas pessoais mas a relação com Deus não pode não deve está atrelada única e exclusivamente ao momento da oração ao momento do culto coletivo porque gerou-se a concepção que essa relação de intimidade com Deus se dá quando a gente congrega com uma multidão para louvar aplaudir dançar encurvar fazer gestos não estou condenando o culto coletivo biblicamente ele é necessário para o fortalecimento da relação fraternal para o crescimento no conhecimento de Deus pelo compartilhamento de experiências eu estou te dizendo que a intimidade com Deus é uma relação pessoal é um sentimento pessoal e é algo que você pode investir assim como investir numa amizade que você conta e faz crescer durante muito tempo vamos pensar um pouco dessa questão da intimidade com Deus e eu quero lhe convidar neste segundo as 18 para começar a crescer numa relação pessoal com Deus crescer por quê? porque uma amizade não nasce da noite para um dia ela requer investimento de tempo de cuidado em Oséias capítulo 6 o profeta diz assim conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor na experiência de Ezequiel no capítulo 47 Ezequiel entra num rio a convite de um ser celestial e o rio procede do altar e a Bíblia vai mostrar para nós que a medida que Ezequiel entra no rio as águas vão aumentando se tornando mais profundas cobre-lhe os tornozelos depois os joelhos depois os lombos e depois chega num nível de profundidade que Ezequiel precisa nadar e conhecer ambos os lados do rio isso denota essa relação crescente essa comunhão que vai se estreitando com Deus e vai se alargando na sua experiência a Bíblia diz em Gênesis 5 24 que Enoque andou com Deus e esse relato vem nos fazer entender que a relação entre Deus e Enoque foi se tornando tão íntima tão próxima que o Senhor toma Enoque para si como se dissesse vem morar na minha casa de Abraão a Bíblia diz que ele se tornou foi chamado o amigo de Deus de Moisés a Bíblia diz em Êxodo 33 11 que o Senhor falava com ele face a face como qualquer homem fala com seu amigo quando nós chegamos nessa questão da relação íntima de Moisés com Deus números 12 o Senhor quando repreende a Arão e a Miriam por uma questão específica diz assim se tiver em Israel um profeta traga um nome a mim e eu vou falar com ele em sonho ou em visão mas com o meu servo Moisés eu converso face a face isso é uma relação de intimidade aliás eu vou até te estimular entra no nosso canal de Youtube e assiste lá a nossa mensagem intimidade com Deus então estou te convidando estou te apresentando à luz da Sagrada Bíblia a possibilidade de eu e você termos uma relação com Deus que vai além dessa relação do culto coletivo além dessa relação da religião além dessa relação pro forma estamos falando de uma amizade que pode acontecer essa intimidade entre Deus e Abrão era tão extraordinária que quando o soberano eterno poderoso Deus grandioso que não deve nada a ninguém resolveu punir Sodoma e Gomorra lá estava Ló e aí o Senhor diz assim posso eu porventura fazer alguma coisa sem antes me comunicar com meu amigo Abraão muito bem alguém aí vai argumentar embaixo mas pastor esse antigo testamento quando o Espírito Santo não havia sido derramado ainda a dispensação veterotestamentária caminha por vias de relacionamento que requeriam uma revelação direta de Deus para pessoas específicas em situações específicas então vem para o novo testamento e eu quero repetir o Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome isso é uma relação de intimidade porque Jesus traz a relação com Deus para a segunda pessoa da conjugação verbal quando os judeus se referiam a ele na terceira pessoa e Jesus chama a Deus de meu pai abapai ou pai querido paizinho evangelho segundo João capítulo 15 Jesus diz assim esse é o nosso segundo as 18 não vos chamarei mais servos chamar vos ei amigos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas eu vos revelei todos os segredos do meu pai o que Jesus está dizendo aqui é eu quero uma relação com os meus discípulos que seja uma relação de intimidade de amizade e isso é tão estreitado na dispensação da graça na dispensação da igreja que o Espírito Santo não veio para morar conosco o Espírito Santo veio para morar em nós habitar em nós concluindo nosso segundo as 18 quero te lembrar que Paulo diz que nós somos o templo de Deus para morada no Espírito aos Efésios ele diz que nós somos edificados para morada de Deus em Espírito em João 15 Jesus diz se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós está falando de intimidade pedireis o que quiseres e vos será feito lá na frente em João 17 ele diz assim ó pai eu neles e tu em mim para que o mundo creia que tu me enviastes presta atenção eu neles unicidade e tu em mim para que o mundo creia que tu me enviastes o que atesta que nós somos de Deus não é o tamanho da Bíblia que a gente carrega não é a placa de nome nacional da igreja que a gente congrega não é o nosso fundo de garantia por tempo de serviço espiritual o que atesta nossa relação com Deus é esta intimidade que Jesus deseja com os seus segundo as 18 Deus te abençoe fique com a gente se você quiser mais informações do nosso congresso entre no nosso site nos nossos perfis de redes sociais entre em contato com a nossa secretaria e venha estar com a gente Deus abençoe boa semana fica com Deus fica com a gente e desenvolva intimidade com Deus forte abraço Deus abençoe Tchau.